12 horas 30 minutos, salão paroquial da Igreja Matriz São João Batista de Jandar do Sul Está acontecendo o almoço do aniversário de 68 anos de criação da paróquia São João Batista de Jandar do Sul A partir das 11 e meia o almoço e também o bolo de 68 metros que começou a ser servido às 8 horas e vai até às 14 horas, assim como o almoço Tem umas barracas lá de fora também estão lotadas Aqui no segundo piso também tem bastante gente e muita gente levou marmita, ajudou de certa maneira Lá no fundo José Roberto Brasileiro, ex-vereador do PT Toca na igreja E é sindicalista, sindicato dos bancários de Apucarana, Roberto Brasileiro Esse é o cara hein Tá lá O bolo de 68 metros agora está quase no fim 68 anos da paróquia São João Batista Jandar do Sul Jandar do Sul, Paraná, Brasil Esse vídeo e fotografias É uma gentileza, colaboração espontânea E gratuita Da SPJ Sociedade dos Coetas Jandaense E como lá Confederação Brasileira de Letras e Artes Com sede em São Paulo Fui! Ousalém Fui 9 17 14 19 18 20 20